Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Segundo Sol, Luzia pode ser vilã secreta em novela das nove da Globo. Luzia, Giovanna Antonelli, não ficará nada feliz com a revelação de que seu amado Miguel é na verdade o famoso Beto Falcão e Milho Dantas. A mocinha ficará espantada com a história. Então o meu Miguel era uma grande farsa. Mas você me pediu em casamento. Eu ia embora daqui com meus filhos e ia largar tudo por um homem que nem era de verdade. Um homem que nem existia. Indigna-se. Meu amor por você era verdadeiro. Sempre foi. Sempre será. Quanto a isso. A nós dois. Eu nunca menti. Responde ele. Entretanto, ela continua muito nervosa. Você é louco. Um mentiroso. Quantas vezes você podia ter me contado tudo isso. Nunca confiou em mim. Por favor. Acredite. Você sabe que é verdade. Você sabe que eu te amo. Porque eu vim pra cá agora. E fiquei esperando por você. Só pode ser porque eu te amo. Eu te quero. Luzia. Suplica o cantor. As cenas estão previstas para ir ao ar nesta quarta-feira. 13. Carola. Débora Seco. E Laureta. Adriana Esteves. Acabaram descobrindo que Januária sabia desse segredo. Por isso, elas quase sempre prometem procurar todas as confusões possíveis para se entenderem. Inicialmente, Luzia acha que seu filho com Beto Falcão foi morto por Laureta e Carola. Mas ela acaba descobrindo a verdade em Segundo Sol. Ela pode até virar uma das grandes vilãs do folhetim. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.